Pô, então vamos lá, o futuro do canal do Inter, velho. O futuro do canal do Inter é importante, né? Não tem jeito, é importante, mano. Pô, é foda. Eu vim com esse vídeo no canal, velho, pra poder esclarecer o motivo de eu não postar vídeos há muito tempo no canal. Já tem o tempo que o Inter não posta, né? E o motivo de eu não ter mais vontade de postar vídeo no canal. E eu vou trocar uma ideia com vocês pra que talvez eu consiga voltar a postar vídeo no canal. Bom, seguinte, galera, o motivo principal disso ter acontecido, de eu ter abandonado aqui e parado de postar vídeo, é a quantidade de pessoas reclamando, tá ligado? E não é reclamando da gameplay, que eu joguei mal, que eu joguei bem, que isso e aquilo. Não vai mais jogar hoje? É reclamando do jogo. Com os inscritos não, só ranqueada. Não aguento mais isso, tá ligado? Tipo, por exemplo, se eu posto um vídeo de ML, a galera que assiste Law Mobile vai lá e vai criticar. Se eu posto um vídeo de Law Mobile, a galera do ML vai lá e critica também. Se tem um pouquinho de visualização a mais no vídeo de ML, a galera do ML fica se vanglorizando. Ó, você tem que voltar, porque tem visualização. E por aí vai. Então eu comecei a perceber que aconteceu... Pouquinho é foda, né? No YouTube a gente trabalha com um porcentagem, cara. O Inter pega 1k. 1k nos vídeos de LoL. Um pouquinho mais, talvez. E o GML dá literalmente 400% a mais do que ele pega. 400% a mais de visualização é muita coisa, tá? Pouquinho é foda, cara. Tá? Pouquinho é foda. Isso quando não pega, quer 800% a mais, né? Isso é uma das coisas que eu menos gostaria que acontecessem em toda... É a pior coisa que pode acontecer na história de um influenciador, aconteceu comigo. É quando a sua comunidade que você construiu ao longo de anos, que no meu caso são seis anos quase, não assiste você por ser você. Assiste você pelo jogo que você joga. Isso é uma das coisas que mais o influenciador teme. E aconteceu comigo. E é assim na comunidade do Mobile Legends. Não é só assim comigo, é assim com... É, é verdade. Não tem como... Cara, não tem como evitar, tá? É, eu concordo isso aqui com o Inter. É a mesma coisa se eu for fazer um outro jogo, tá ligado? Se eu for fazer outro jogo, vai ter gente que não vai assistir. Tipo assim, vai ter gente tipo 90%. Eu nem tô zoando, cara. É, vai ser uns 90%, mano. Porque... Cara, se você quer uma comunidade que te assiste por ser você, você tem que criar conteúdo baseado na sua personalidade. Tipo Casimiro, né? Tipo Casimiro. O pessoal assiste o Casimiro não pelo conteúdo que ele faz, por causa dele. Tá ligado? E também tem como fazer isso nos games. Ser tipo o Psycho. Vocês conhecem o Psycho? O Psycho grava qualquer merda. Aí o pessoal assiste pelo Psycho e não pelo Mine, pelos jogos que ele faz lá com outros caras. Não tem como, cara. Não, não tem como. Sabe, eu... Então, tipo assim, véi. É impossível. Isso que vai acontecer sempre, véi. Vai acontecer sempre, tá? Não adianta você querer que o pessoal te assista por outro jogo só porque, tipo, ele não assiste por você. Cara, não tem como evitar isso, véi. Não tem como evitar isso. E eu não acho que as pessoas não me assistem por causa de mim, tá? Porque as pessoas têm outras opções dentro do Mobile Legends. Eu acho que, por exemplo, o pessoal me assiste porque, sim, eles têm algum interesse em mim relacionado ao Mobile Legends. Mas é normal, cara. Você tem que nichar seu conteúdo. Não tem o que fazer, véi. Ou você nicha seu conteúdo ou você não nicha, véi. Então, pô, raramente alguém consegue amplificar ali os jogos. E assim, com todo mundo do Mobile Legends. Eu percebi que a comunidade do Mobile Legends meio que não se importa com o influenciador. Ela se importa em ver o influenciador jogando o Mobile Legends. É verdade. É verdade. É normal. É normal. Cara, isso é muito ruim quando acontece isso. O Buff? Porque toda aquela base com o influenciador que ele construiu não é uma base sólida. Ele tem um público de um jogo... Ninguém nesta fieira conseguiu agradar todo o Moindle. E tipo assim... Nem Jesus Cristo conseguiu agradar todo o Moindle. Tá? Porque todo vídeo que eu posto aqui no meu canal, que não seja de Mobile Legends, eu não tenho seguidores meus, mano. Não tenho. Eu tenho seguidores da Muntum, tá ligado? Porque se eu posto um vídeo que é de outro jogo aqui, é só crítica, é só reclamação, é só difamação, é só... Sim, cara. É assim no CS, é assim no PUBG, é assim no Free Fire. Assim como qualquer jogo onde um time ganha e o outro perde, velho. Porque são jogos competitivos. Todo jogo competitivo tem a comunidade competitiva, tá? Então isso acarreta em pessoas tóxicas. Não tem o que fazer todo jogo onde um time perde e o outro ganha. Onde tem um cara que perde e o outro ganha. Que não seja um jogo sandbox, que não seja um jogo indie. Vai ter esse tipo de comunidade. E sim, são seguidores da Muntum. Não tem o que fazer, cara. Não tem o que fazer mesmo, tá? Você que joga PUBG, Free Fire, né? Você vai demorar muito tempo pra construir outro público. Nem, cara, o Renan do canal, é... Do... Eu esqueci o nome do canal do Renan, cara. Ele fazia vídeos de Five Nights at Freddy's. É Rue alguma coisa, né? É... Rue Station, Rue Station. Ele fazia vídeos de Five Nights at Freddy's. Só que ele gostava de fazer vídeos de memes, tá? Quando ele parou Five Nights at Freddy's, as visualizações despencaram. Ele rearrumou o algoritmo do canal dele. E agora ele pega um público no geral. Público que gosta de ver meme. Ele conseguiu reorganizar o algoritmo dele. Não tem o que fazer, cara. O jogo que faz Five Nights at Freddy's não é competitivo. Você pode muito bem conquistar o seu público fora do jogo. Mas não funciona. Não adianta. O YouTube é assim, cara. As pessoas são assim, velho. Se você joga Mobile Legends, você não vai querer assistir um vídeo de LOL. Primeiro que você não vai entender porra nenhuma. Eu não entendo nada de LOL. Eu não entendo nada de LOL. Não entendo nada. Eu não gosto do jogo. E, obviamente, eu não vou consumir conteúdo. Vou dar um exemplo aqui. Tá ligado? Eu gosto muito de assistir um streamer de FIFA chamado Pelegrino1993. O Pelegrino faz vídeo de FIFA. Ele faz live vídeo de FIFA. Eu consumo todos os vídeos dele. E eu não jogo FIFA. Eu não jogo FIFA. Mas eu gosto do cara. Tá ligado? Só que se ele parar de assistir, parar de fazer FIFA e fazer outro jogo, eu não vou assistir porque eu não tenho interesse nenhum, cara. Não tenho interesse nenhum. Eu gosto da maneira que ele faz com o FIFA. Com o FIFA. Tá ligado? Não tem o que fazer, cara. Não tem o que fazer, cara. Simplesmente não tem o que fazer, velho. Entendeu? Isso aqui não tem como reclamar, velho. Não dá pra reclamar, mano. Mano, você escreveu o canal no YouTube. Não tem a gente reclamando aqui. Entenda que você vai ter que nichar o seu público. Se você não quer mais jogar o jogo... A galera só tá reclamando. Tipo, ah, Winter, você joga logo... Se você joga o jogo... Se você joga o jogo e em algum momento você quer parar de jogar esse jogo, você tem que ter em mente que você vai perder o seu público. É simples assim. Criou o canal no YouTube com um jogo em específico. Tenha em mente que você vai perder esse público se você trocar de jogo. E mais. Canais não nichados. Canais não nichados tipo o do Alan. O Alan é um canal de game, mas não é nichado. Não é de um game específico. Ele faz de vários. As pessoas assistem o Alan pela personalidade. Canais não nichados demoram muito mais pra crescer. Canais onde as pessoas procuram algo sobre um jogo específico crescem, sei lá, 3, 4, 5 vezes mais rápido do que um canal não nichado. Se você começa fazendo vários jogos, você vai demorar muito tempo pra crescer. Muito. Você vai demorar anos aí pra crescer, tá? Porque é assim, cara. Não tem o que fazer, velho. Depois você joga GTA, depois você joga isso e aquilo. Mano, se decide no que você vai jogar. Se decide, porque a gente não é tonto. E aí, quando o cara falou isso, eu falei o seguinte. Mano, realmente, né, velho? Eu não tenho seguidores. Eu não tenho seguidores. Meus, assim. A galera que gosta de mim. Eu não tenho. Eu tenho a galera que gosta do Mobile Legends. E isso é um ponto triste pra um influenciador que tá há anos criando conteúdo ou fazendo lives. Isso é a pior coisa que pode acontecer, que é o que eu já falei. Porque você se sente abandonado toda vez que você vai jogar outro jogo. Mas tem, cara. Mas tem, velho. Pior que tem, mano. Pior que tem, cara. Tem seguidores, mano. Mas é claro que é uma pequena parcela. Tem gente que assiste assim pela personalidade do Inter, velho. Tenho certeza. Tenho certeza. Mas vai ser, tipo assim, 2, 3% do público dele. Não tem o que fazer, cara. Mas tem gente, mano. Vai ter gente que vai assistir o Inter independente de qualquer coisa. Porque senão, nos vídeos de GTA, teria zero visualizações. Nos vídeos de LoL, teria zero visualizações. E é por isso que, mano, você quer criar conteúdo de um outro jogo, cria um canal novo, tá? Isso daqui, isso daqui é um... Cara, tô te dando dica, velho. Porque eu sou uma pessoa que estuda o YouTube o tempo inteiro com um monte de gente fluente. O Gelli, o Peter, do Ei Nerd, tá ligado? Esses caras, eles lançam muito conteúdo gratuito sobre o YouTube na internet e é sempre assim, tá ligado? O Renan Sparrow dá a visão dele sobre o algoritmo. O Renan, do Real Station, também deu a visão dele sobre o algoritmo. E isso tudo eu tô estudando o tempo inteiro. Quer fazer outro jogo? Cria outro canal, cara. Cria outra comunidade. Não tem o que fazer, tá? Não adianta chorar por causa disso, mano. Não estou atacando o Inter, pelo amor de Deus, que não é um ataque, mano. Mas não adianta chorar, cara. Não adianta. Vinícius 13 é nichado. O problema é você ser criticado. Mas eu assistiria se ele jogasse... Pô, sim, Jefferson. Isso aqui não é uma... Não é certeza, tá? Vai ter esse assunto. Sempre não vai ter esse assunto. E, cara, outra coisa. Os influenciadores se falam, galera. Tipo, eu troco ideia com todos os influenciadores. Mas nem o Vinícius 13. Quando o Vinícius 13 fez um vídeo de Rocket League por AD, o Rocket League comprou um vídeo do Vinícius 13 pra ele fazer um vídeo de Rocket League e eu não assisti, cara. Porque fez um do Davi e um do Vinícius... Eu não gosto, cara. Tá ligado? Eu não assisti o Vinícius. Foi um dos únicos vídeos do Vinícius 13. Eu assisto todos. Do Vinícius, eu assisto todos, mano. Todos. Tem uns dois anos já que todo vídeo que o Vinícius posta eu assisto no primeiro dia. Mas esse de Rocket League eu pulei porque, cara, eu não gosto, cara. Não gosto, tá ligado? Pra mim, mesmo sendo o Vinícius, não é o Mime, cara. Não é o Mime, cara. Simplesmente, a comunidade de Miele é uma comunidade que vira as costas pro influenciador quando ele joga outra coisa. Toda a comunidade de qualquer jogo, Inter. Tem uns que viram as costas e tem aqueles que vêm só pra te xingar, pra maltratar o seu trampo, pra falar mal do bagulho que você tá fazendo. E por esse motivo, eu perdi totalmente a vontade de gravar vídeo. Vou repetir de novo. Cara, presta atenção. A pessoa que te xinga, tá? A pessoa que te xinga na internet, ela é uma pessoa medíocre. Ela é uma pessoa frustrada. O universo é energia. Se você gasta a sua energia, tá? A energia que você come pra odiar alguém, a sua vida, ela é frustrada. A sua vida, ela é mesquinha. Ela é uma vida triste, tá? E eu não dou valor pra esse tipo de pessoa. Então, eu não ligo, cara. De verdade. ...no canal, porque tudo que eu postar aqui que não for Mobile Legends, que é o que eu não tenho mais vontade de jogar, vai ter crítica. E não é só que eu não tenho vontade de jogar. Jogar no celular, pra mim, tá muito difícil, mano. Como eu venho fazendo conteúdo de celular há muitos anos, faz seis anos que eu faço vídeo no celular, gravo vídeo pro celular, todo dia, praticamente, seis horas por dia. Mano, eu tava com muita dor na coluna, muita dor nos ombros, no pescoço, zumbido no ouvido, né? Que eu tô com um BO na cervical aqui, de tanto que ficar com o pescoço dobrado, assim, ó. Tá ligado? Os meus braços viviam dormindo. Ih, velho. Isso aqui eu vou ficar de olho nisso aqui. Porque meus braços estão dormindo. Isso aqui eu vou ficar de olho nisso aqui, cara. Fiquei assim por seis anos, mano. Uma hora o corpo pede arrego, tá ligado? É, eu vou olhar isso. Isso é perigoso, cara. Isso é perigoso. Por enquanto, eu ainda tô suave. Pô, eu fiquei seis anos, assim, ó. Seis anos, assim, com o celular, cabeça dobrada, ele teve lives de 18 horas, 17 horas ali na luta pra subir de ranking, né? Pegar top global, não sei o quê. Teve gente que acompanhou, teve gente que nem me conhecia, me conhece agora, mas isso aconteceu, tá ligado? Então, assim, meu corpo tá subindo arrego, não tá aguentando mais ficar com o celular na mão por muito tempo. E tá tudo dormente, tudo zoado. Aí faz duas semanas que eu vim pro lá o PC, vai fazer duas semanas domingo agora. Mano, não sinto mais tanta dor nos ombros, meu braço não formiga mais, não é mais dormente. A cervical tá melhorando, tipo, eu consegui ficar mais reto e tal, então você ficava todo dolorido, você esticava do meio. É, é bem melhor, é bem melhor jogar, é bem melhor chegar no PC mesmo, galera. Mano, você quer jogar no PC, ó. Tá ligado? Minha cadeira, ela tem um encosto, né? Você encaixa as costas aqui no encosto, mano. Você colocou a cadeira na altura que você quer, é muito de boa, mano. Você olha pra frente aqui, e você olha pro chat no segundo monitor, mano. É muito suave, véi. Então, assim, realmente é muito suave, cara. O ponto que eu quero chegar é, por exemplo, que a galera do ML... O que ele tá falando do futuro do canal dele, mano, quando ele for jogar outra coisa. É triste demais, você viu o influencer ter lutado tantos anos pela comunidade, e quando você fala assim, não, vou tentar jogar outra parada. É só abandone, só crítica. Dá uma oportunidade pro cara, mano. Ó, o JupyterMoba aqui. O cara, pra mim, o canal dele sempre foi, e não vai ter um canal melhor do que o dele pra gravar vídeos e editar vídeos de ML. É verdade. Eu acho que não vai ter dentro do ML. Nunca vai ter. Nunca vai ter. Nunca vai ter. Por que o cara parou, mano? A gente se fala, né? Os infladores se falam. E ele, mano, ele simplesmente desistiu, porque ele tava postando vídeo de LOL, ele tava gostando bastante de jogar LOL, e simplesmente a galera começou a criticar, e aí perdendo as views e tal, ele desanimou, né? Aí ele falou... Cara, mas isso aqui perdendo as views é de fuder, né? Perdendo as views com 200k num vídeo de Wild Rift? Com 142 num vídeo de Wild Rift? Os vídeos de Wild Rift, claro, né? Da Catarina aqui... Mano, não tem como, cara. Tá? Não tem como. Pô, é que o Jupyter, ele tá muito acostumado à ascensão, né? A ascensão do Mobile Legends do Jupyter é insana. Mano, mas se o Jupyter insiste, ele consegue. Desculpa, mas se o Jupyter insiste, ele consegue. Porque o Jupyter é foda demais. Primeiro que o Jupyter tem um conhecimento de MOBA insano. Cara, o Jupyter, ele facilmente poderia jogar qualquer torneio BR, cara. Tipo assim, em time bom, cara. Em time bom. Time nível RRQ BR, tá? O Jupyter poderia facilmente. Porque ele tem um conhecimento em MOBA absurdo, né? Os vídeos dele são insanamente, insanamente bem editados. Eu juro pra você, nem em canais que o foco são a edição. Que você tem que ter uma edição muito foda. Tipo Tropia, tipo Void, tem edição... Tem uma edição... Mano, o nível de edição do Jupyter é igual desses canais, cara. O Void tem uma edição impecável. O canal do Void e o canal de Minecraft tem uma edição impecável. O do Jupyter é tão foda quanto... Mano, velho, insano. A qualidade do vídeo do Jupyter é insano. Lembrando que novamente, tá? Não estou fazendo nenhum ataque ao Inter. Só estou falando que eu acho que a visão dele é errada. Vou deixar o like. Eu sou inscrito no canal do Inter há muito tempo, cara. Tá? E ele consegue ver. Minhas inscrições são públicas. Ele consegue ver. Sou há muito tempo inscrito no canal do Inter. Não estou atacando ninguém aqui, cara. Tá? Só tô... Eu só acho que, tipo assim... A minha visão do YouTube, ela é outra, cara. É difícil conquistar público, velho. É difícil. Ainda mais no... Num mundo onde o mercado de criadores de conteúdo O YouTube está saturado. Tem muita gente criando conteúdo, cara. Muita gente, né? Aí eu vi a Live Doer Not 50 pessoas. Aí eu vi uma live do Zika que ele estava jogando um jogo lá, um RPG, não sei o que jogo que era. 40, 30 pessoas no live do cara. Um cara que tem... Quer ver? Zika, Zira. Zika tem 200 caras. Zika tem um cara que eu não falo. Não troca ideia com ele. Mas é um canal que tem 235 mil pessoas. E quando o cara joga uma outra parada, tem 30 pessoas no live do cara. Então, tipo, você começa a ver, mano, que a galera abandona mesmo. A galera tá que se foda. Mas o problema não é o cara que abandona. O problema é o cara que volta pra ficar reclamando. E tem muitos influenciadores que querem jogar outras coisas, mas fica refém desse público que vem pra criticar, tá ligado? Por exemplo, o Buffalo fala, mano, não aguenta mais jogar essa bosta em CML. Só joga porque dá uma visualizaçãozinha ali, eu ganho uma grana. E aí o Arca também. Os caras não aguentam mais jogar, mano. Não aguentam. Isso é verdade, mano. Nossa, velho. Mano, eu entrei na live do Buffalo. Foi ontem. Eu fechei a live. Eu fechei minha live e entrei na live do Buffalo. Foi, inclusive, do Buffalo, que eu peguei esse bagulho de mensagem de voz por Pix. Inclusive, tá na descrição aí quem quiser mandar. Aí o bot lê a mensagem. Mano, cara, o... Inclusive, eu tenho que adicionar... Eu tenho que adicionar o bot aqui nessa tela, né? Eu vou esquecer de adicionar. Tipo assim, mano, o cara... O cara literalmente baniu o Lila porque ele perdeu umas 5 partidas seguidas, mano. Aí o Buffalo, foda-se, baniu o Lila, jogou... Jogando de qualquer jeito, tá ligado? Porque tá uma merda, mano. Realmente. O GML tinha que fazer uma grana. Cara, se eu postar no vídeo de GML, tipo assim, ia dar uns 40, 50 dólares no mês. Não, ia dar uns 100 dólares no mês, mais ou menos. Olha aqui, 33 dólares. Vocês acham mesmo que eu vou ficar jogando uma parada que eu não quero? Tipo, ficando com as costas todas zoadas, ter que jogar no celular, pá, aquela história lá não é vitimismo não. Mas aquela história de ficar todo envergado, com as costas todas zoadas, pra ganhar 100 dólares, 90 dólares no mês jogando ML, mano. Não vou, tá ligado? Então, tipo assim, tô fazendo esse vídeo, mas pra pedir, pra galera que não quer ver outras paradas, mano... Por que que a monetização do Inter é tão baixa? Hã? A monetização do Inter é pior que a minha, mano. A minha monetização é horrível. Por que que a monetização do Inter é tão baixa assim, gente? Oxi. Só não vem aqui pra ficar xingando. 100 dólares? Não, mano, 100 dólares? Tô gostando demais do LoL PC. Só 100 dólares? Muito mesmo, é muito legal. Cara, você não gosta de LoL PC. Moleque. Ó, vou falar pra vocês, ó. Em dezembro, eu tô no... O YouTube tá péssimo pra pagamento, tá? Primeiramente, o meu canal tá... Tá em queda, porque as visualizações de GML caíram pra todo mundo. Mas em dezembro, eu tirei 290 dólares, cara. Eu tirei 290 dólares, tá? 1.500 reais. 1.500 reais. Só no YouTube. Ainda tenho contrato com a Multum, tá? Isso sem tirar o canal 2. Eu não coloquei esse canal aqui. Só no meu canal principal. Eu tirei 290 dólares. Foi o melhor mês que eu tive. Eu nunca mais tive um mês de 290 dólares, mas eu tirei, cara. Eu tirei, tá ligado? Então, tipo assim, por que que a monetização... 100 dólares no mês? Só pro Inter, cara? Como assim, velho? Por que que a monetização dele é tão baixa assim? Faz sentido nenhum, mano. E olha o que eu falo. Muito palavrão, velho. Os meus vídeos eram muito propícios a serem desmonetizados. Agora, se você não gosta de mim, não gosta do Globo PC, mano, simplesmente se desinscreve do canal, tá ligado? Porque assim, se você gosta do ML e tá no meu canal, você tá no canal errado. Esse canal não é mais de Mobile Legends, mano. Esse canal é meu, é do Inter. Se você gosta da minha pessoa, gosta da minha personalidade, do jeito que eu sou, você vai se sentir feliz assistindo. Por quê, mano? Porque eu sou a mesma pessoa que eu era. Infelizmente, o algoritmo do YouTube não é assim, o Inter. É melhor criar um canal novo. É melhor criar um canal novo. Eu só mudei de jogo. Eu ainda sou a mesma pessoa, cara. Então, se você gosta do Inter, mano, é a mesma live, com o mesmo influenciador, só que com outro jogo. Agora, se você gosta do Mobile Legends, cara, tem vários outros influenciadores aí fazendo conteúdo de Mobile Legends. Eu, inclusive, eu não aguento mais, mas eles estão fazendo. Eu ainda aguento o ML. Eu sou trouxa, cara. Eu sou otário, mano. Eu sou trouxa. Cara, eu jogo esse jogo há cinco anos e meio. Não, não deu meio ainda. Cinco anos e uns três meses, tá? E eu ainda amo essa porra, cara. Eu ainda amo essa merda, tá ligado? Eu ainda sou o cara que vem aqui fazer live. abre o grupo lá pra jogar o malvadão, o poderoso malvadão e ainda me divirto, mano. Tá ligado? Eu passo uma raiva na ranqueada, passo, mas eu ainda quero. Eu acordo no dia seguinte e falo, mano, hoje eu vou jogar ranqueada e vou jogar pra caralho, mano. Tá ligado? Eu tenho essa mentalidade de ainda querer jogar o jogo. Eu não sei como. Não me perguntem como. Eu ainda tenho a mentalidade de acordar e querer jogar ML pra caralho, mano. Eu não sei, de verdade. Eu sou trouxa, cara. Eu sou muito trouxa, cara. Eu não me importo mais com esse pessoal, tá ligado? Desde que eles não vêm aqui ficar criticando. Porque é muito chato, pô. Você se esforçar pra trazer uma parada bacana e o cara desmerecer tudo que você fez, né? Tipo, tudo que você fez pela comunidade há anos e quando você tenta jogar outra coisa... Isso é chato mesmo, é chato. Mas eu aprendi a não ligar mais. Eu aprendi a não ligar mais. Eu sei que... Totalmente traído pela sua comunidade e abandonado. É muito ruim mesmo, tá ligado? Então, eu acredito que... Eu acredito que esse vídeo, ele vai ser importante pra que as pessoas tenham uma visão diferente do criador de conteúdo, tá? Do influenciador e criador de conteúdo. Eu não quero mais ficar refém do Mobile Legends. Eu não pretendo mais jogar Mobile Legends por todos esses motivos que eu disse pra vocês. O Law Mobile, talvez eu jogue, mas jogue menos. Eu tô jogando Law PC porque pra mim, postura e tal, aguentar ficar mais tempo ali, problema nas costas e tal, essas coisas, é muito melhor. Tá ligado? Eu não sinto mais tanta dor, tanto essas histórias que eu já falei. Mas esse bagulho do pescoço é verdade. Aqui eu sinto. Quando eu tô a três... Abri live. Fiquei três horas seguidas, mano. Quando chega, tipo assim... Quando chega ali na terceira hora aqui, começa a doer, ó. Bem exatamente no início da coluna aqui, ó. Começa a doer, cara. Real. Isso aí que o Inter falou é real, tá ligado? É complicado. Eu vou até começar a arrumar minha postura, assim. Bom, vou começar a arrumar minha postura, mano. É importante, é importante. Galera, postura é importante, cara. Parece que não, mas é importante, velho. Tomem cuidado. Por exemplo, o Renato fez um vídeo pronunciacional de AOV lá. E, mano, o cara precisa de grana, tá ligado? O cara tem que sobreviver. O cara não quer jogar AOV. O Jocassai era muito foda mesmo. Mas, às vezes, o cara não quer jogar AOV e ele precisa fazer aquele vídeo, tá ligado? Por quê? Porque é um vídeo promocional que vai dar uma graninha pra ele. Esse vídeo aqui, ó. Aqui, ó. E, tipo, de vez a galera apoiar, mano, não, o cara tá fazendo vídeo promocional, vamos lá ajudar ele, vamos trazer visualizações pra ele ter um engajamento bacana, pra ele ganhar uma grana ali. Você acha que ele quer estar jogando esse jogo com 94 de ping, mano? Olha o ping do Renato aqui, velho. 94, 90. Você acha que ele quer jogar isso aqui? Não quer. Mas ele precisa, mano. Por quê? Porque o cara pega um promocional, pega um troquinho. Pô, ele tem filho ali e tal, casado, não sei o quê. Eu não sei como tá a vida do Renato. Faz muito tempo. O Renato tem filho? Na vida pessoal. Mas, pelo jeito, ele tá com a Fabi, tem um menino lá que mora com eles e tal. Então, o cara, mano, que tá precisando... É, a Fabi, eu sei que... Então, ele tá fazendo promocional. Só que a galera abandona, a galera não cola lá pra dar uma ajuda. Dá um like. Ô, Renato, parabéns pelo promocional. Não sei o quê. Ô, e aí e tal. Troca uma ideia com o cara. Não. A galera liga o foda-se, some e deixa o cara lá, tá ligado? Ah, velho, mas não tô que comentar, cara, ser humano é assim, velho. Desculpa. Ser humano é assim, velho. E depois some, e depois critica e some. Se o cara quiser assistir as lives, colar, trocar ideia, dar risada, porque eu sou o mesmo... Se você quer viver, viver de criação de conteúdo, é assim, não tem o que fazer, cara. Então, mano, as lives é pra você, o canal é pra você. Agora, se você é o cara que tá lá só pelo ML, mano, sinto muito, mas tem vários outros canais aí de ML que você talvez goste, ou não goste, ou não goste, ele fez um torneio. Então, se você gosta de me ver jogando ML, você vai gostar de me ver jogando outra coisa, porque a zoeira é a mesma. Bom, é isso que eu queria falar, tá? No final das contas, eu tô resumindo toda a frustração de influenciador. Eu acredito que grande parte dos influenciadores, não vou citar nomes nem falar números, mas a gente se fala, tá? E muitos deles estão frustrados. Eu só falei nomes daqueles que falam em live, aqueles que não se importam em falar em lives, tá? Caras que já falam em live, então já falou, tá falado. Então não tem problema eu falar o que eles falaram sendo que eles falaram na live, entendeu? Então, tipo assim, agora daqueles que não falam em live, que guarda pra eles, eu não vou citar os nomes, mas as pessoas se falam, mano. E as pessoas ficam entristecidas sabendo que eles não podem criar outro conteúdo, que eles não têm uma comunidade sólida, que eles têm uma comunidade da Muntum. Vocês, mano, que fazem isso, vocês são seguidores da Muntum, vocês não são seguidores do Ornoth, não são seguidores do Winter, nem do Buffalo, nem de nada. Vocês que entram na live pra ficar xingando o cara quando tá jogando outra coisa, você é um seguidor da Muntum, mano. Não é um seguidor do Ornoth ou de outro cara, beleza? Então é isso, mano. Eu espero que esse vídeo não gere treta, não gere hate, não gere inferninho, esse monte de crítica, porque é cansativo, mano. De verdade mesmo, você abriu um vídeo que você se matou tanto pra editar, pra construir e tal, e o cara tá lá só xingando o jogo que você tá jogando. É chato, é triste e é muito frustrante saber que todos esses anos que você passou a criar um conteúdo estando do lado de uma comunidade, quando você vai jogar um jogo de jogo, aquela comunidade não é sua. Acho que o filho deve ser dele, né? Bom, é isso. É mais pra falar pra vocês não criticar os vídeos que eu fui postar aqui, porque eu pretendo postar uns vídeos do que eu for jogar. LOL, Valorant, ML, se eu for jogar, se eu for jogar qualquer coisa, eu vou postar aqui, porque esse canal é do A Love Winter, não é um canal da Muntun, nem do Mobile Legends. Tamo junto e espero que vocês gostem dos próximos vídeos. Fui. Bom, velho, eu vou continuar seguindo o Winter, né? Porque foda-se, é só uma inscrição a mais aqui, tá ligado? Mas eu achei o legal o ponto dele, velho.